mesmo então só mudou é mesmo né é a torreta é só no outro modo lá 16 contra 16 eu sei que tem um cara lá não sei como que faz o esquema o cara ele é o que fica mais patente durante o jogo aí ele pegou um helicóptero mano a aquilo ali deve ser estilo que nem no bf né tá ligado né o que você mira aqui e e e Não vai roubar a kill não, cara. Era meu, na verdade eu tô sempre roubando. Eu dei de cara com ele, ele quase me mata, na verdade. Mato, cara. Davi, eu tô na sua retaguarda, vai arrasando, cara. Vai arrasando. Caralho, eu gastei munição pra caramba e não matei o cara. O som desse jogo lembra a guerra mesmo. Só perde pra bater field, né? É, então. Fica tipo battlefield, só perde pra ele mesmo. Eita. 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 O cara é puro né, só vem por um lugar Puta merda Caramba, espalhei toda a doida, errei toda a doida E eu filho Você vai ver no vídeo, eu cruzei o cara O cara No corredor Ele passou direto, eu passei Aí eu joguei uma granada atrás Eu não tô vendo nada Ai ai Não tá tão bem Não tá tão bem Ah 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 E aí, fã. RENADE! 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 Tá vendo o cara aí? RENADE! 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 Tá vindo, gato! Eu escutei os passos, mano. Falei que tá vindo esse cara aí. Eu tava com pouca HP. Eu fiquei a mude assim, só... A MC CAI? F还有 5 puppies! Merda ali! Merda b Crypto! RENADE! RENADE! GROT! PRORIZA!! PINTO! E aí E aí E aí Puta Olha E aí Foi foda Mas E aí Tá vindo o cara Ai Caramba Olha eu de novo aí Já foi melhor ainda que a outra 21 de 11 O Davi foi igualzinho a outra 17 de 17 Mesma coisa mano Tá louco Caramba E 10 assistências também igual na outra É a mesma coisa